Atenção, acaba de chegar a informação da suspeita de uma bomba dentro de um aeroporto. E daí os agentes foram chamados para desarmar essa bomba que estaria em um terminal de cargas. Você imagina o desespero das pessoas no momento em que estavam no aeroporto e que ficaram sabendo da suspeita dessa bomba. A repórter Daniela Monteiro tem mais informações ao vivo da bomba em um aeroporto de Belém do Pará. Oi, Daniela. Tudo bem, Daniela? Boa tarde. Olá, muito boa tarde a todos. Pois é, a primeira informação é de que seria uma bomba. E aí você pode imaginar o desespero dos passageiros e funcionários aqui do Aeroporto Internacional de Belém. Mas, felizmente, foi alarme falso. Mas que susto, viu? Tudo começou por volta de 9h50 da manhã. Um voo que estava direcionado para a Cayena, que é a capital da Guiana Francesa, o voo AF-603. Esse voo iria decolar por volta de 9h50. E aí, quando um dos passageiros passou a mala pela inspeção, o raio-x, o funcionário aqui do aeroporto desconfiou do formato dos objetos que lá estavam. E não pensou duas vezes, acionou a Polícia Federal, que pediu reforço da Polícia Militar do Comando de Missões Especiais. Vieram para cá o BAC, que é o Batalhão de Ações com Cães, e também o BOP. Essa mala foi levada para uma área afastada do aeroporto, a área de mata fechada. E aí, com a ajuda da Polícia Militar, carro blindado, enfim, todo o aparato necessário, eles conseguiram detectar que lá dentro da mala não havia uma bomba, e sim equipamentos eletrônicos. Olha só a importância dos cães, porque quando o cão foi acionado, ele sentiu um cheiro, a substância ativa que tem dentro do cigarro eletrônico, lá na mala, é o mesmo da bomba. E aí, foi mais uma forma de redobrar os cuidados e a atenção. Felizmente, alarme falso, os voos já foram normalizados, e tudo não passou de um susto. E que susto! Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Daniela, pelas informações. importantíssimo o trabalho dos cães farejadores no auxílio aí à ação dos agentes no aeroporto.